Gente, vou mostrar pra vocês agora meu pé de tamarilo que tá plantado nesse tambor. Junto com ele tá plantado isso aqui, que é a arnica do mato. Isso aqui nasceu sozinho, viu gente? Porque tinha um pé no quintal. Tá plantada essa araruta, que virou uma toceira. Eu coloquei umas mudinhas aqui e virou uma toceira. Aí ele subiu aqui, ó. Ele subiu e eu já colhi alguns tamarilos aqui nele. E agora eu vou tá colhendo o restante pra vocês verem. Tá dando mais flor, ó. Aqui eu colhi esses daqui e já tô madura. Porque eu tô sozinha, eu tô segurando o celular e filmando. Depois eu vou colher aqueles três ali. Ali, se vocês verem, ó. Tem um verdinho. Ó. Tem verdinho, tem flor. Tem mais esses aqui que eu vou colher. E já volto pra mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tem maisáticos. Tchau, tchau.